Olá, investidores! Mais um review eu tô fazendo pra vocês. Este é o GastroAdvisor. Antes de explicar como é que funciona, gostaria de pedir pra você curtir esse vídeo, compartilhar nas suas redes sociais e, se possível, deixar um comentário nele. O GastroAdvisor, antes de mais nada, ele vai dar tokens pra você pra uma coisa que você já faz naturalmente. Quando você vai na lanchonete, quando você vai no restaurante, quando você vai no fast food, às vezes você tira uma foto dessa comida e posta nas redes sociais. E você ganha alguma coisa? Não, não ganha nada. O GastroAdvisor, ele vai te premiar por isso. Essa é a parte mais legal que eu achei desse sistema. Porque, por exemplo, eu gosto de ir numa pizzaria. Eu vou nessa pizzaria. Eu quero tirar a foto da pizza, que tá linda, maravilhosa. Eu tiro a foto dela, compartilho. Pum, eu ganho tokens. Aí o mais legal é que eu posso usar esses tokens pra ter um desconto naquela pizza que eu comprei. Nada mais justo, pois eu estou fazendo um serviço, prestando um serviço pro dono da pizzaria também. Não é verdade? Estou ajudando ele a promover o negócio dele. Eu achei fantástico essa ideia. Fantástico, fantástico. Então vamos lá. Não vejo a hora de sair o sistema, porque eu sou um cara que gosta muito de comer uma pizza, de comer um lanche e tirar uma foto. O GastroAdvisor é uma plataforma que vai conectar os restaurantes aos clientes. Aqui você pode saber mais lendo o whitepaper. Eu indico que você leia, se você for investir. E as redes sociais dele, que você entre em todas. A pré-ICO deles começa dia 3 de setembro. Então tem bastante tempo pra você analisar. Aqui tá explicando os dias que começam. Aqui já são citações, já tem 344. Existem 2 mil inscrições só pra esse projeto. A GastroAdvisor está construindo a primeira plataforma de recomendação global para restaurantes e restaurantes baseados no blockchain da Ethereum. GastroAdvisor vai conectar restaurantes e clientes por meio do token FORK. FORK é fork, quer dizer garfo, recompensando aos usuários por suas contribuições e criando uma plataforma confiável para informações e análises de restaurantes no mundo todo. Como funciona? Aqui tem um vídeo explicando, achei muito legal esse vídeo. O que você vai poder fazer? Vai poder encontrar e descobrir os melhores gastronomias e deixar-se aconselhar pela inteligência artificial. Vai ter 3 tipos de comentários. Revisões certificadas com bronze, prata e ouro. E guardadas totalmente no blockchain. Vai se divertir com a primeira rede social destinada à gastronomia. Olha só que legal. Vai poder compartilhar receitas, suas receitas, fotos, momentos e outras coisas. Então além de tudo aquilo, você vai poder fazer isso também. Quanto mais você participar, mais você vai ganhar. Isso é a tendência. Isso eu já comentei com vocês. Facebook não entrar nessa de dar, pagar, premiar os usuários, eles vão ficar para trás. Porque a gente vai começar a ir para outros lugares. Eu, por exemplo, nem uso mais o Facebook. Eu uso a Enlight. Porque ela me paga para me compartilhar. Eu ganho tokens pela minha participação. Então é isso. Reserve como quiser. Detecte suas atividades. A missão deles, a missão do GastroAdvisor, é principalmente ajudar os proprietários dos restaurantes e usuários a melhorar a sua experiência online. Pronto. Problemas encontrados. Especialização no setor. Sobrecarga de informação. Problemas de revisão falso. Tem que tomar cuidado com isso. A aquisição de novos clientes de reserva online. E aceitação limitada da criptocorrência. Fake. Isso mesmo, pessoal. Tem que tomar cuidado. Plataforma Web GastroAdvisor do App e iOS. Android também vai ter. E os mecanismos de busca dentro do computador. A rede social, que eles vão construir. E as soluções para restaurantes que eles vão ter. Os benefícios simbólicos. 150 milhões de estabelecimentos no mundo todo. 2,5 trilhões é o volume de negócio. A venda simbólica. O símbolo é o garfo. É o fork. É o que ele traduziu. É F-O-R-K. Tipo ERC 2018 decimais. Baseado no Ethereum. Na pré-ICO vão ser colocados 2.600 F-O-R-K para venda. A um Ether. Entendeu? Um Ether vale isso aqui. Perfeito, pessoal? Fase 1, fase 2, fase 3. Você pode adquirir com seu cartão de crédito ou PayPal. Então você pode investir nessa ISO com o seu cartão de crédito. Você que está ganhando tokens pelo Vigo. Olha onde você pode estar usando os seus tokens do seu PayPal. Pode estar investindo aqui e fazendo mais dinheiro. Duplicando, triplicando. Porque esse projeto aqui tem tudo para estourar. Estrutura do token. Token Crowd Sale. Como é que vai funcionar as vendas. Roteiro. Toda a ideia, o conceito e tudo mais. Começou em 2016, 2017. No terceiro e quarto trimestre de 2017, teve a implantação dos contratos inteligentes com Solidez. E aí vamos indo até 2020. Foto dos orientadores, que são os caras do suporte. Da equipe, o CEO. Vejam aqui, tem LinkedIn. Analisem, entrem, pesquisem. Eu achei muito bom. Especialista gastronômico e social. A lista deles, onde eles estão sendo listados. E as parcerias que eles estão fazendo. Olha que bacana, cara. Já estão com vários parceiros. E é isso aí. Na descrição estou deixando o website, o Telegram e o White Paper. Pessoal, no Discord a gente está discutindo sobre esses grupos, sobre essas ICOs. O pessoal mesmo aí da Gastro. Se estiver assistindo o meu vídeo. Olha, nós temos um grupo aqui no qual a gente fica comentando sobre ICOs e aí drops e tudo mais. E temos aqui quase 500 pessoas já. E vamos chegar a muito mais. Vamos chegar a muito mais. A mais de mil pessoas. E eu recomendo que vocês entrem em contato comigo para fazermos aqui uma campanha de airdrop para o Brasil ficar conhecendo o seu sistema. Ou outro tipo de promoção, como um contest giveaway, que eles falam. Então eu espero vocês. Muito obrigado por assistir o meu vídeo e até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.